Música Ah não, anima muito, parabenizar o prefeito Marcela, toda a nossa equipe, aqui em general, aqui também o prefeito Adelcino, obrigado que está prestigiando aí. Essa festa é bonita, uma festa democrática, uma grande caiata, no final uma grande reunião, depois do evento em barra. Eu estou muito feliz, a recepção está muito boa, estamos andando no estado, levando o nosso propósito, falamos aquilo que a gente fez nesses últimos quatro anos e o que a gente pretende fazer para frente. Então, só fico feliz, motivado e quero continuar na Assembleia, trabalhando muito por general Carneiro. A gente vê a empolgação do Adelcino, do Marcela Quino, isso é reconhecimento do trabalho que o senhor fez ao longo desses quatro anos em prol dos municípios? É reconhecimento, eu procurei, eu podia ter sido prefeito, vereador, eu sei a dificuldade do prefeito, eu sei o sonho que o prefeito tem de melhorar a sua cidade, de fazer uma obra, de levar uma ação e o quanto que isso é importante. Então, eu procuro colocar no meu gabinete, para mim, a assessoria, a prioridade, o prefeito chegou lá e tem que ser muito bem atendido, tem que ser bem encaminhado, porque ele não vai pedir nada para ele, ele só vai pedir pelo município, ele vai levar uma demanda que é importante para uma população, ele representa aquela população, ele foi escolhido para isso, então ele tem que ser valorizado, tem que ser apoiado e tem que ser ajudado. E o meu gabinete ainda trabalha dessa forma, a gente procura ajudar para que os prefeitos façam as ações. E isso tem refletido em reconhecimento. Aqui no Araguaia não é diferente, eu tenho mais de dez prefeitos no Araguaia me apoiando, prefeitos que estão bem avaliados, gestores que estão fazendo obras importantes, ações importantes, aqui também chegando o prefeito Isaac de Tesouro, outro grande companheiro, enfim. A gente está conseguindo fazer uma campanha de bastante diálogo, de bastante conversa, de muito apoio e apoio de pessoas do bem, pessoas boas, bons gestores, bons prefeitos. E o prefeito Marcelo aí, ele faz essa festa bonita, obrigado Marcelo, de coração. Essas coisas marcam muito a nossa caminhada política, que tem momentos difíceis, tem momentos difíceis na trajetória do prefeito administrar uma cidade, muitas vezes um aluno que não foi buscar, um problema de saúde. E do deputado não é diferente, mas quando você encontra esse apoio, a população presente, nos motiva a trabalhar ainda mais. Em general, já deu uma das maiores votações na última eleição, foi o segundo município proporcionalmente, que eu fui o mais votado no estado. Então isso aí marcou muito e eu correspondi. Eu tenho certeza que eu correspondi esses quatro anos e quero poder corresponder nos próximos quatro anos. Aqui junto com o nosso eterno governador, senador, Carlos Bizea, que também é um grande ícone e está apoiado, está sendo apoiado pelo prefeito Marcelo, que faz uma grande gestão. Marcelo, hoje é essa grande carreata e a dura missão aí, ou então a fácil missão de aumentar os votos do Max aqui, general Carneiro. É, fácil não está sendo. O Max lançou um primo meu aqui, o doutor Jaime, eu não tenho como tirar voto dele nem bater nos eleitores dele. Então eu fiquei engessado. Vota no Jaime ou vota no Max, vota no Max ou vota no Jaime. Eu não tenho como, né? Eu fiquei atado. Mas vamos respeitar a democracia, o Max tem serviço prestado, é um político fácil de carregar, como o senador Bizea, que realmente fez, está fazendo e vai fazer muito mais para o general Carneiro. Não só para o general Carneiro, mas para um todo. Meu grande companheiro, Marcelo, já foi importante na eleição passada minha e vai ser mais importante nessa eleição ainda. Tenho certeza que eu vou ter uma votação espetacular aqui no general Carneiro. E como é que está o ônibus para correr o Araguaia? O senhor vai visitar o máximo possível de municípios no Araguaia? Já visitei semana passada, visitei com Fresa, Vila Rica, Canabrava, andei por ali tudo. E vou voltar agora para ir a Cascalheira, Bom Jesus do Araguaia e São Félio do Araguaia, na próxima semana. E aí está encerrado o Araguaia, visitei todo o Araguaia. O prefeito Marcelo sabe organizar as coisas. Muito. Esse é um dos prefeitos mais competentes do estado de Mato Grosso, uma cidade pequena, mas de um povo honesto, trabalhador, povo competente. Aqui nós temos a miscigenação, o indígenas, principalmente aqui os nossos chavantes, que são guerreiros, como é aqui o nosso prefeito, os vereadores, porque ninguém faz nada sozinho. E aqui hoje é uma bela cidade, de uma das melhores qualidades de vida do Mato Grosso e do Brasil.